Salve, salve galera! Vou fazer um vídeo aqui Só apenas 5 minutos, tá? Só apenas 5 minutos Vamos falar da derrota Vamos falar da derrota do Brasil Vamos falar da derrota do Corinthians A derrota do Grêmio A derrota do Fluminense, né? Também sensacional E a vitória do Tricolor Paulista A vitória do Tricolor Paulista Vamos começar aí Falando da vitória do Tricolor Paulista De ontem Foi sensacional, foi sensacional E o Brasil Já tô misturando tudo Aí, São Paulo 3 Não, São Paulo 2 Red Bull Bragantino 0 Já tô misturando com Se não sou brasileiro, mas Depois eu falo Então, São Paulo 2 Red Bull Bragantino 0 Foi um jogaço Foi muito bom Foi um jogo ótimo Foi um jogo ótimo pro São Paulo Foi sensacional Foi sensacional, né? E é isso Foi um jogo muito bom Foi um jogo muito bom Então, vamos falar da derrota do Brasil Agora O Brasil perdeu pro Uruguai O Brasil perdeu pro Uruguai Empatou em 0 a 0 E perdeu nos pênaltis pro Uruguai Perdeu nos pênaltis Para o Uruguai, né? E... Tá fora da Copa Sul-Americana, né? Tá fora da Copa Sul-Americana E... Foi ótimo, né? Assim o Rafael volta pra... Pro São Paulo, né? E... Tá ótimo O Brasil foi eliminado Eu gostei, tá? Essa é a minha opinião Eu quero ver a opinião de vocês aqui embaixo Nos comentários, tá? E... Pra você que não é inscrito Se inscreva, hein? E... Alarga o dedo no like E... Agora vamos falar também Da derrota do Corinthians As três perdeu Que beleza Vai pra Série B, viu? Cruzeiro 3 Corinthians 0, né? As gambas a 0, né? E foi ótimo, né? É que o Cruzeiro tirou o pé, né? Aquele 4... O quarto gol do Cruzeiro Era pra ter sido válido, hein? O quarto gol do Cruzeiro Não tava impedindo, não Não tava impedindo, não, hein? Não tava Também vamos falar Do jogo do Grêmio, né? O Grêmio perdeu também, né? Tá na situação complicada também, né? E foi isso E o Grêmio Tô bom Três do Juventude Juventude 3 Grêmio 0 O Grêmio, né? O... O Grêmio tá Numa situação Muito delicada Numa situação muito delicada Que situação tá o Grêmio, hein? Que situação tá o Grêmio, hein? Tá difícil pro Grêmio, tá difícil pro Grêmio também Não tá nada fácil, não Pro Grêmio, né? O time gaúcho Tá nada fácil E Por... A última agora Falar do Fluminense O Fluminense perdeu pro Fortaleza Então Numa areia movediça O Fluminense, né? Lanterna Perdeu pro Fortaleza 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 1 Fluminense 0 Fortaleza 1 Fluminense 0 E Acabou Perdendo Mais uma aí Situação difícil aí Do Fluminense também Vai pra série B também, né? Vai pra série B também Então é isso, galera Inscreve-se no canal Comenta aí embaixo O que vocês acharam E Se você não se inscreve Se inscreva Eu quero ver Os comentários Os comentários de vocês Né? E Larga o meu no like Que é muito importante Tá bom? Esse é o vídeo Além Tudo Nada além De 5 minutos Né? Valeu E até a próxima, galera Tchau, tchau Até mais